Bom, vamos girar nossa roda e vamos falar de outro assunto que está fervendo, Lecha e a fila Andorra. Lecha e seu novo namorado, né? Então, tá aí, aconteceu nesse final de semana, ela assumindo o Rodrigo Viana, que ele chama, né? É, Ricardo Viana. E aí, Ricardo, Ricardo Viana. E assim, ela começou dizendo, ah, não sei se eu estou solteira ainda, não sei o que, e no outro dia já estava os beijos, abraços e amassos, assumidíssima, tá com ele sim, é um namoro de verdade e pronto. Agora muita gente fica, meu Deus, então o que aconteceu, né? Pro final do casamento tão repentino, inesperado dela com Guimê, depois de eles terem superado tudo aquilo que aconteceu em relação a assédio no Big Brother Brasil, que provocou uma nova separação, mas depois uma reconciliação que emocionou todo mundo, até a gente aqui. Nós falamos, o amor venceu. Mas venceu um mês, dois meses, um mês, né? E aí, de repente, já não existia mais nada, de repente já era ponto final mesmo, inclusive dela fazendo as malas e deixando São Paulo e voltando para o Rio de Janeiro. Quer dizer, ali se concretizou uma separação para valer e com cara de separação definitiva mesmo. Fim de casamento, fim da história de amor que eles viveram e que nos últimos dois anos foi bastante tumultuada, idas e vindas. Mas aí, agora já pinta um novo romance? Ele já existia antes realmente? Não era o bailarino da banda, era o Ricardo. De repente, ela se apaixonou, porque isso acontece, e aí veio o final do casamento? Ou foi o final do casamento e de repente ela falou, olha, chega, quero um outro amor, vou fazer a fila andar e as coisas aconteceram? Não dá para saber, né? Não dá para saber. Dá para torcer a favor dela, dá para continuar torcendo muito a favor do Guimê, porque ele tem uma carreira que merece respeito, ele é um artista de verdade, ele tem o público dele e se Deus quiser, ele vai continuar deslanchando daqui para frente, mesmo continuando a responder lá ao processo por assédio, ele não teve nenhuma condenação, pelo menos por enquanto, e vamos ver aí o que acontece. Agora, o pessoal ficar fazendo concurso de beleza entre os dois, é de um mau gosto, é de um mau gosto, danado, né? Fala, Flávio, não, quero saber, quero saber, fala. Não, porque é a primeira vez em todos esses anos dessa indústria vital que eu acho que o Guimê é mais bonito que esse moço. Ah, entendi. Eu acho bem mais interessante. Nunca achei o Guimê bonito, mas olhando para a cara desse rapaz, eu estou achando o Guimê mais bonito do que ele. Eu acho bem mais interessante. Sabe assim, quando você não vai com a cara da pessoa? Sim, coitado, não vai ter esse dinheiro falando aí. Não, quem vai namorar é ela. Eu achando, eu deixando de achar, para ela tanto faz, mas... Ah, não sei, eu acho que o Guimê é mais simpático. Não te agradou, né? O Guimê tem carisma, né? É, isso ele tem. Independentemente de ser artista. Eu acho ele mais bonito que o Guimê, mas eu acho o Guimê mais interessante. Mais interessante. Nossa, olha, entre beleza e magnetismo, sabe? Ser interessante, eu sempre sou pelo mais interessante. Beleza não... É, isso ele tem.